No Shopping Iguatemi tem um espaço todo especial para você que aprecia um almoço delicioso e uma pizza de qualidade. Estou falando do Peso e Pizza. No Peso e Pizza você tem opções em sabores de pizzas doces, salgadas, massas e petiscos. O rodízio de pizzas é de domingo a sexta-feira por apenas R$ 34,90 e aos sábados R$ 39,90. Não tem taxa de 10% de serviço e o horário de funcionamento é até as 23h30. Aqui tem um almoço especial no buffet por quilo com saladas, massas e grelhados. E tem um espaço externo incrível. Traga sua família, amigos e venha se deliciar com os incríveis sabores de quem realmente entende do assunto. Com o carinho que você merece. Recheie o seu dia com peso e pizza, com uma pizza inesquecível. Aqui no Shopping Iguatemi. Vem pra cá!